A gente volta a falar sobre aquelas duas tentativas de assalto a policiais militares de folga que terminaram com quatro bandidos baleados em São Paulo. Os acusados seguem internados com escoltas policiais. Os confrontos foram em Itaquera, na Zona Leste, e na rodovia Ayanguera, Zona Oeste da cidade. Reportagem completa no ar para o Brasil. Vamos ver. Ô, ministro, olha lá, tá... Só picou na bala, mano. Tá... Imagens gravadas por populares mostram instantes após o policial militar de folga ter sido abordado pelos dois acusados na rodovia Ayanguera, em São Paulo. Ele reagiu e baleou os dois suspeitos que ficaram caídos na rodovia. Essa outra imagem mostra o momento que o agente faz um disparo. Polícia, olha lá, tá... Só picou na bala, mano. Tá... Feridos os dois suspeitos foram socorridos e levados por uma equipe da concessionária da rodovia para hospitais da região. O estado de saúde dos dois não foi divulgado. Segundo a polícia, a moto usada pelos criminosos está em nome do familiar de um deles. Uma equipe da polícia científica periciou o local e a moto usada no crime. O militar saiu ileso. O caso foi registrado na delegacia de Pirituba. E essa não foi a única ocorrência envolvendo um policial militar de folga nesta noite. Aqui nesta avenida, na região de Itaquera, na zona leste da capital paulista, um PM também conduziu uma moto quando se tornou vítima de uma tentativa de assalto. O militar e um colega de farda que também seguia na via em outra moto reagiram à ação. Os dois suspeitos foram baleados e ficaram caídos no meio da avenida. Os criminosos também estavam de moto. Este vídeo gravado por testemunhas mostra os dois sendo atendidos por socorristas do SAMU. Eles foram levados para o hospital e seguem internados sob escolta policial. Segundo a PM, eles usaram uma arma falsa para anunciar o assalto. Sobre esse caso, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para ter mais informações sobre as ações dos policiais nos dois casos, mas até agora não tivemos retorno. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.